Fala pessoal do canal, beleza com vocês? A pedidos, vou mostrar para vocês aqui então as obras de como é que estão as obras aqui do metrô da linha Leste de Fortaleza, que começa no bairro Moura Brasil e vai até o Papicu. Então vou mostrar para vocês com imagens de drone, foram gravadas agora no mês de julho. Certo? E vou mostrar para vocês primeiramente a maquete eletrônica disponibilizada nas redes sociais pelo governo do estado e em seguida vou mostrar como é que está o andamento das obras ali naquela região ali do Moura Brasil no centro de Fortaleza, bem pertinho ao cemitério São João Batista. Uma grande cidade é feita de movimento, de caminhos, de idas e vindas. Uma grande cidade é feita de gente que busca seu lugar e se desloca diariamente pela paisagem urbana da metrópole. O crescimento e desenvolvimento da capital cearense apontam grandes desafios, principalmente quando o assunto é o transporte público. Com seus quase 3 milhões de habitantes, Fortaleza desponta como uma cidade contemporânea e cheia de contrastes, mas que encontra soluções eficientes e modernas para as questões do cotidiano. O metrô de Fortaleza é uma dessas soluções. Hoje, o sistema metroviário conta com três linhas em operação. A linha Sul é a maior do sistema, funcionando desde 2012 com 24,1 quilômetros de extensão, ligando Fortaleza aos municípios de Maracanau e Pacatuba. Por ela, passam diariamente cerca de 34 mil pessoas em 134 viagens de ida e volta. Linha Oeste. A linha Oeste interliga o centro de Fortaleza ao município vizinho de Calcaia. Cerca de 8 mil pessoas são transportadas todos os dias pelos 19,5 quilômetros de extensão da linha. VLT Parangaba-Mucuripe. O VLT Parangaba-Mucuripe conta com 10 estações ao longo de 13,2 quilômetros de extensão. A linha faz a integração com os terminais de ônibus da Parangaba e do Papicu e com as linhas Sul e, futuramente, linha Leste do metrô. A linha Leste é a mais nova linha do sistema em implantação e vai atender uma região da cidade com grande concentração de passageiros e grande potencial comercial. Com 7,3 quilômetros de extensão, a linha Leste irá ligar o centro de Fortaleza ao Papicu, num trecho todo subterrâneo. A primeira estação será a Tirol-Moura-Brasil, onde hoje termina a linha Oeste. Será a única estação de superfície. Quem tiver nessa estação terá acesso direto à segunda estação, a Chico da Silva Leste, que será subterrânea, vizinha e similar à já movimentada Chico da Silva Sul. Daqui, o metrô partirá com destino à próxima estação, a Colégio Militar. A estação terá três pavimentos. Um nível com bilheteria, acessos e salas técnicas. Um mezanino. E, por último, o nível da plataforma de embarque e desembarque. Na próxima parada, chegamos à estação Nunes Valente, que segue a mesma estrutura com três pavimentos. E, por fim, a quinta e última estação, a Papicu, que ficará ao lado da estação Papicu do VLT e do terminal de ônibus. Para construir todo o trecho subterrâneo, com dois túneis paralelos, são utilizadas grandes máquinas escavadoras, as tuneladoras. Com 134 metros de comprimento e quase 7 de diâmetro, as duas tuneladoras trabalham simultaneamente, uma ao lado da outra, escavando em média 12 metros por dia. Os túneis são revestidos com anéis de concreto, produzidos na fábrica de aduelas. Por dia, são fabricados 24 anéis, pesando 12 toneladas cada um. As peças são levadas para as tuneladoras, que revestem os túneis imediatamente após a escavação. Quando estiver concluída, a linha Leste terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia. Então, pessoal, isso aí que eu mostrei foi a maquete que tem no site do governo do estado. E aqui, onde eu estou mostrando com vocês, com essas imagens aéreas, são os anéis utilizados pela tuneladora. Aqui fica, então, armazenado, guardado, os anéis que são utilizados pelas duas tuneladoras, ou conhecidas como os tatuzões, que fazem a escavação do metrô. Vou mostrar, então, as imagens aéreas, colocar um fundo musical e vocês vão ver por si como é que está o andamento das obras agora no mês de agosto. Então, as imagens aéreas, colocar um fundo musical e vocês vão ver por si como é que está o andamento das obras. Então, as imagens aéreas, colocar um fundo musical e vocês vão ver por si como é que está o andamento das obras. Então, as imagens aéreas, colocar um fundo musical e vocês vão ver por si como é que está o andamento das obras. E aí 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 E aí